Música 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 Ora bem, estes bichos são para outros, são profissionais. Ora bem, temos aqui da direita, da minha direita, aqui, da minha direita para a minha esquerda, temos a Bi, Tatiana, depois temos o Bi, depois a Bi, e depois o Bijoão, o Bijoão que é o Bijoão, o Bijoão, o Bijoão. Ora bem, este nome de bicho é muito original. Porquê que pensaram em bicho? Bichos? Já agora, para a malta que não percebe muito inglês, o que quer dizer bicho? Abelhas. Abelhas, ok. Então, bicho, tem que ver com o quê? Com a natureza? Será? Porque as abelhas são muito importantes para a cultura. É assim, elas são um bocadinho máscara, elas colpem o idade um bocado, mas... Já fizesse picada por uma abelha? Já, eu já. E tu também, Tatiana? Eu não sei. Bom, mas elas, como estavas a dizer, Tatiana e Rui também, são extremamente importantes. Fazem mais de metade da agricultura no mundo. Ok, proporcionam a polinização e, nesse sentido, a agricultura importante, sem elas, dificilmente a agricultura era o que é. Ok. Então, o nome de bicho, foi fácil chegar a este nome ou andaram à batatada? Não, foi fácil. Fácil. Ok, mais ou menos fácil. Ok. E o símbolo? O símbolo também é todo pintarola? Como é que foi o símbolo? Foi ao Calhas? O símbolo, o Rui, nós fizemos uma votação. O Rui tinha feito dois. E foram dois. Três. Pronto. É quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. E, então, o nosso clássico que nós criámos, ele colocou lá para nós votarmos. E o mais votado foi esse. Ah, porreiro. Então, foi fixe. Então, grandes hipóteses e uma votação. Assim é que eu gosto. Muito bom. Ora bom, senhores bichos, indo à cidadania. Quando vocês, este ano, começaram a ter cidadania, estavam-me a contar ter cidadania desta maneira? Ou achavam que a cidadania era uma outra coisa qualquer? Não. Não. Não passava a ter cidadania. Este ano? Este ano? Ia ser teorias. Mais coisas, mais... Sim. Mais ver filmes. Ou se todo não tão tratado. Ver filmes? Tipo que é o Rei Leão? Sim. E esse é como o ano passado. Mal que passaram a ter cidadania e foi basicamente ver filmes e... Ver filmes. Ok. Poucas coisas. Eles no caderno somos rapazes. Não são tão uma disciplina prática como... Sim. Pronto. Ok. E acham que a disciplina tem que ser assim prática? Sim. Eu acho que até nos concentramos mais. Empenham-se mais. Empenham-se mais. Ok. Não estariam aqui, de certeza, se não fosse esta maneira de fazer cidadania. Muito bem. Ora, e nós neste período todo fizemos imensas coisas e vamos já falar delas, mas daquilo que eu já fui falando que queria fazer no próximo período, o que é que será que vos motivará mais? Já falei de bicicletas. O que é que vocês estão mesmo... O que é que queriam fazer, por exemplo? As bicicletas, ir ao rio... Eu acho que é ir ao rio de Borba. Ou seja, eu não sei. Eu acho que nós podemos ir ao rio de Borba. Ou seja, eu estou a pensar de bicicleta até o rio de Borba. A Ribeira de Borba. A Ribeira de Borba. Portanto, as bicicletas barram ir à Ribeira de Borba, explorar aquilo. As duas coisas. Não, porque algumas pessoas não sabem andar de bicicleta, mas... Eu vou a pé. Eu tenho dois pés. Eu vou ficar no chão. Algum dos bis aqui presentes não sabem andar de bicicleta. Está aqui um bis aqui atrás a dizer que sim, mas depois fica nos anexos desta gravação. E está ali dois bis, muito emvergonhadamente, a dizer que não sabem andar de bicicleta. Os outros dois que não puseram o dedo no ar, devem saber andar de bicicleta de triciclo. É daquelas rodinhas. Eu acho que este verão aprendi com o meu primo e... Ah, sério? Sim. Ah, já sei fazer. Já sabes andar até... só com uma mão. Só com duas mãos, sem mãos. Eu aprendi a lá 50 a 100 rodinhas porque o meu irmão pôs no meio da estrada e ele largou. E estava cheio de medo, mas eu não sabia que era que tinha muito tempo. Mas enfim, aprendi. Eu conheço teu irmão. Vamos ter uma conversinha. Ora bom, muito bem. No fundo, então, têm essas ideias para o futuro. Ora bom, o que é que tivemos a fazer, então, neste primeiro período? Tivemos a olhar para a nossa escola, para a EBLC. E qual é o balanço? É um bom balanço? Ou um balanço assim... Ou seja, o que viram é... O que é que a escola tem? A escola é muito... Belha. Muito velha. Está degradada. Precisa... Precisa de renovações. Precisa mais... Não, mais... 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 Precisa de segurança. Precisa de segurança. E não precisa estar tão poluída como ela é. Está um bocadinho suja? Eu acho que nesta escola tem música e eu acho que a música, tipo... Quando nós vamos a passar, eu acho que relaxa mais... Vinha ter mais música nos corredores? Mais vida. Mais vida. É assim... Mais duas vezes. Acham que a escola tem... Ela é relativamente grande. Mas devia ser mais confortável, talvez. Coisas para os alunos fazerem, distraírem. Porque a gente ainda são de pedra e isso não é... Não é confortável. Às vezes o balanço parece que vão cair. A sério? Não é uma coisa assim para nós fazermos durante os intervalos, quando está chover ou... Ok. As balanças não são seguras, nem os corrimões, porque têm muitos filhos. E o campo... O campo para fazer só tem comprimento à beira de um posto de... Acho que aquilo é de bola e tem um balanço, apenas a partir. Ah, caramba. Então está muito degradada. Mesmo que vocês queiram procurar fazer coisas, não conseguem porque... Quer dizer, não há mesa de ping-pong, essas coisas todas. Mas a ping-pong há, mas só que ela... Não tem rede. Não tem rede. Não tem rede. É uma mesa. E é no ginásio. Ah, e há umas no ginásio. Portanto, a outra que está cá fora nem é usada. É uma mesa... Às vezes as pessoas ficam lá para estar com a água. Às vezes está só o sol. E a pera, a lá de fora. Elas ficam lá deitadas assim, não é? Para jogar ping-pong. Não há ping-pong nenhum ali, não é? Caramba. Bom, enfim. Então vocês estiveram este período e todo a fazer um levantamento da escola. Ok? Usaram um mapa, usaram alguma tecnologia, o Google Fotos, o Google Lens. E também fizeram depois uma aposta em algumas soluções para a nossa escola. Que estão ali, creio eu, escondidas, mas eu já vos preitei e são fabulosas. Ora bem, vamos de calhar a uma delas primeiro. Quem quer avançar? Ok? Ok. Elas são uma obra muito interessante. Ah, excelente aqui. Ok? Pronto, está aqui a Bilara a segurar nela. Ok? Ora bom, o que é que no fundo está aí de espetacular e que ia melhorar imenso a nossa escola? Há novas cercas, há novas estações, há árvores. Porque se olharmos assim parece outra forma. Nem parece a nossa escola. Não parece a nossa escola. Mesmo. Precisava aqui um caso de remodelação. Remodelação? Isso. Muito bem. Estava aqui porque estava a destruir e não tem erva, só tem terra. Sim. E muitas pessoas não descem pela rampa, descem aqui para o meio e destruem a maior parte das coisas. Não é pior, não é? E lá no meio só tem terra. Deveia ter ervas. Porque são ervas. Em vez de ser aquelas que são aquelas rodinhas que geralmente têm, podiam ser dessas aqui. Essas aqui de madeira, mais bonitas até, mais genuinas, mais naturais. Ah, é sim. Eu gosto muito. Palavra de honra. Está mesmo fixe. Eu olho para isso e penso assim uma coisa, um parque daqueles todos modernos. Sim, é giro. Estava gosto de andar assim numa escola. Estava aulas cá fora, assim, pendurado nas árvores e coisa. Estava fotografia. Ok. Além de vocês terem colocado aí a vedação, que fica mesmo muito bem, acrescentaram também um bocadinho de árvores, não foi? Sim. Árvores, as luzes, as flores e uma também coisa que é as flores, porque não há mais vida aos jardins, não há nenhuma na escola. Muito bem. Vocês acham que, portanto, com esta vedação, os alunos deixariam de invadir aquele outro espaço e aquele espaço iria, assim, preservar-se? Eu acho. Um calmo. Eu acho que tentariam. Tentariam? Respeitariam? Sim. Ok. Principalmente se fossem uma coisa que eles próprios fizessem. Ok. Ora, aí está. Lara, não sei se ias lhe há alguma coisa, mas eu vou já trabalhar com o Rui disso. Eu acho que devia ter, por exemplo, alguns funcionários na escola que são muito bons, funcionários, mas devia ter pelo menos um funcionário cá fora. Vigilante. 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 Para não se terem a maior parte da escola, porque alguns treinem tudo. Ah. Uma espécie de escurado. Estamos a falar do quê? Dos mais pequenitos que, enfim, precisam de... Sim, inclusive já estão mais surpreendidos por uma escola nova e... Ok. E, ok, estão a ver. É uma escola nova e não obedecem muitas regras, não é? Então, vamos lá ver. Um funcionário para, digamos que, controlar um bocadinho? Sim. É importante. Muito bom. Mas, tal bocado, estava ali o Rui a dizer uma coisa que me parece importante. Nós, às vezes, não funcionámos melhor sem ouvir muitos nãos e, em vez de levar nãos, educarem-nos e dizer assim, olha, se preservarmos, isto fica fixe. Se nos educarem, se nos sensibilizarem, se nos dizerem que isto é espetacular, se nos mostrarem que é porreiro se preservarmos, não será melhor? Se nós dizermos, às vezes, nos dizerem sempre não, não, não. Às vezes, a gente não reage ao contrário. Não é? Então, o que é que, se calhar, podemos fazer aos quintos anos que chegam à escola e... É educá-los. Sensibilizá-los. Sensibilizá-los. Estão as regras. Exatamente. E dizer uma coisa, pô-los a participar, se calhar, nisso. Ok. Isto é nosso. Eu consigo, então, tenho que preservar isto, não acham? Sim, é ter que construir cercas, montar árvores, cidadania. Ficar mais bonito. Então, que tal até um cantinho para cada turma? Dizer assim, não era? Um cantinho para cada turma? Um cantinho para tratarem. Ok. E eles adotarem uma árvore? Adoçam-lhe uma árvore. Acho que aproveitando aqui... Cada turma ia batizar uma árvore e cuidar dela. Não era? A Joaninha. Ali, coisa assim, bem giro, bem giro. Eu tenho uma árvore lá no meu cantinho, que lhe chamo. É folhinhas. Bom, ora bem. Ora bom, vamos. Então, essa ideia é muito boa. Vamos avançar para outra? Temos outra aqui, ok. Aqui o Virui. O Virui. Ah, espetáculo. Isto realmente é o Talousa. Isto realmente... Isto merece uma exposição e vai mesmo acontecer. Ora bom, então temos assim esta... Epá, este ângulo também é muito fixe. Em primeiro lugar, está ali uma cerca, duas cercas. Uma de um lado, a outra do outro. Depois, mais árvores. As árvores dão logo outra pinta. Epá, as árvores dão... E nova relva, porque... E mais relva. Atualmente, não tem praticamente nenhum... É muito, é que a gente tem um campo verde. É muito, é que a gente tem um campo verde. Terra, terra. Terra, terra. É muito madura. E tem um detalhe que é muito principal, porque às vezes podem nem achar que é principal, mas é de... Principal, que é os guajotes de lixos. Porque é muito... Sim? Porque é muito bom ter um perto de qualquer... Ok. Como é que é que lá temos algo para botar o lixos? Principalmente o centro de reciclagem, porque há contentores na escola de reciclagem, mas é um e é no interior da escola. Lá fora, eles não querem saber. Não há essa preocupação, não houve essa preocupação, ok. Conclusão, é assim, se houvesse mais ecopontos destes, nós, pelo menos, assim, não hesitávamos. Epá, o plástico no plástico, o vidro, não há muito vidro, mas pronto, há o papel. Então, deitávamos no sítio certo, assim vai tudo para o mesmo. Não há psicológia. Excelente. Conclusão, mais cercas, mais árvores e alguns ecopontos distribuídos pela escola. Lá está, acham que os pequenitos iam respeitar isto, era preciso talvez o quê, então? Regras? É a mesma coisa que a outra foto. Ah, claro. É uma lógica. Se tivesse uma cor mais viva, mais moderna, acho que eles respeitariam. Achas? Então, é assim, por exemplo, quando vocês vierem, se eu pusesse aqui os 15 anos aqui na secundária, achas que, acham que eles respeitariam, dado que é uma escola moderna e há um certo respeito, achas? Porque se eles veem uma parede estragada e veem uma parede estragada... Mais pontapé, menos pontapé, deixa eu rolar. Exato, porque é igual à outra, mas se tiver tudo bem, eles não vão começar a estragar. Se uma pessoa começar, depois já é tudo. Se uma pessoa não começar, fica igual a começar. Compreendido. Está muito bem por aqui, por causa dos mais bem. Ah, é inevitável. Vocês têm que caminhar, não é? É um pouco isso. Bom, muito bem. Ok, sim senhora, gosto disto. E vamos a uma outra ideia que surge aí já. Ok. E aqui, Tatiana. Esta é a minha preferência. Por aí, Tatiana. Isto é o cenário de um filme. Oh, Tatiana, põe assim um bocadinho mais para a tua direita. Exatamente. Ah, espetáculo. Está mesmo... Pô, é que parece um filme, aqueles da Hollywood. Ok, está muito bonito. Está mesmo fixe. O campo de jogos levou ali uma pintura. Não é uma pintura, é um piso novo, não é? Sim, um tratamento. Piso igual ao nosso, daqui da secundária. E levou um chão novo, acho. Um chão novo, pois é isso. Porque há lá muitos buracos e muitas fraturas que depois dá para tropeçar. E sim, aqui é alcatrão. E se você cair, não sabe se vem... Catrapimba, não é? Sim, João. Quem que for lá caminhar, tem lá um ecoponto. Ah, verão. Ok, depois também é essa situação do ecoponto. Lá vem visto. Ok, acrescentaram ali uma vedação, porque, assim, disciplina, não é? As pessoas sabem que têm que ir por um sítio certo e não atrapassam o sítio errado, não pisam. Há muitos quinto anos que sobem pela esta rampa aqui. Ui! E sempre subiam e depois descem. E não é só também por causa de estar sujo ou uma coisa, também porque é muito perigoso, porque é uma rampa muito a pique. Muito a pique, muito íngreme. E aqui embaixo há o campo, o campo, o que é de cimões que podem perpassar e cair. Puxa! Não, acaba por ser um bocado perigoso aquilo, realmente. Muito bem. Vou-vos perguntar uma coisa assim. Vocês com a andanaba no quinto ano também abusavam, não é? Como tudo, não é? Ninguém pode dizer que não, não é? Eu nunca se vi ali porque eu tinha medo de cair. Tinhas medo de cair. Não vou lá para ali abaixo. Vias parar ao pavilhão. Também já dissemos lá embaixo, mas era do outro lado das coisas. Todos nós fazemos isso. Agora, lá está. Se começámos a educar direitinho, conseguimos não. Era assim que a escola fosse mais moderna. Se tivesse, por exemplo, aquelas vedações, já tínhamos aquela matalidade que se subíssemos já não dava para descer. Ok. Portanto, acaba por evitar. No fundo é o que acontece aqui na secundária. Ok. Muito bem. E depois, mais árvores, um piso novo, vegetação, só estas plantas aqui à frente, que até parecem daquelas selvagens, mas ficam tão bonitas ali. Ficam mesmo bonitas. Parece que, assim, eu adorava dar aulas ou é. Eu nem me tinha... Vou até caturar os bisos hoje. Ou os lions. Dá o gosto. Muito bom. Ah, sim. Há grandes ideias. Com estas ideias vamos tentar apresentar à câmara, se houver algum dinheiro. Sei que as câmaras não têm muito dinheirinho e pode ser que as coisas se avancem. Ora, é assim. Vocês já deram aqui uma voltinha na secundária para terminarmos. E o que é que acham da escola? É uma vossa futura casa, não é? Sim, sim, sim. Assim, maior. Mais moderna, mais... Eu acho muito interessante aquela parte que nós vamos ali a passar para a introdução. E por causa da janela. Eu comecei a ouvir música. Música. Só o facto de haver música... É relaxar, relaxar. Estamos num sítio... Melhor ambiente. Que dá gosto de estar. E há uma coisa que eu achei bem interessante, que foi ali as mesas, que dá para sentar. Lá não sei mais essa, não tem mesas. Não há poucas. Porque eu deixo-me sentar. Oh, meu Deus. Ina para mais. Sim, então eu acho que é a intenção dessa parte das mesas, que é uma ansiedade e tal. Estar ali, falar um bocadinho. É emoção. Ok. Há coisinhas que, enfim, tem que se resolver. Muito bem, meninos. Foi uma entrevista que já vamos aqui com 17 minutos. É uma entrevista, sim senhora. Muito sólida, muito cheia de ideias. Parabéns. Estou muito contente. E, pronto, e obrigado a todos. Está bom? Muito obrigado, senhores bichos, por estas grandes ideias. Está? Tchau. Tchau, 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 tchau.